Olá, forças policiais estrangeiras atuam em conjunto para reforçar a segurança durante a Copa do Mundo. Uma sala de operações abriga policiais de mais de 30 países e de organismos internacionais como a Interpol. Eles compartilham acessos a bancos de dados com informações sobre exploradores sexuais de menores, torcedores violentos e criminosos de todo o planeta. Todo esse trabalho está concentrado no Centro de Cooperação Policial Internacional, que foi inaugurado pela Polícia Federal em Brasília. Os detalhes sobre o funcionamento dessa sala de operações foram apresentados em entrevista à imprensa. Nós convidamos os 31 países que vão participar da Copa do Mundo a enviarem representantes, assim como de mais sete outros países que não vão participar da Copa, mas que julgamos que a presença deles seria estratégica, seria interessante para participar. Então, ao todo, serão 31 países convidados, mais sete países que não vão participar da Copa, mas também foram convidados, 38, mais três organismos internacionais, a Ameripol, a Interpol e o NODC, o Escritório da ONU para Drogas e Crimes. Além disso, contaremos aqui com a equipe de 75 policiais federais que estarão interagindo com esses policiais estrangeiros, tanto aqui no Centro, no Centro de Cooperação Policial Internacional, quanto nas equipes móveis, porque parte desses policiais estrangeiros, ou seja, de um total de 205 policiais estrangeiros, grande parte acompanharão as suas delegações nos estados em que as suas seleções jogarão. Então, esses policiais também terão apoio logístico nesses locais, através dos nossos representantes regionais nesses estados. Outro dado importante é que nós escolhemos a localização do centro estrategicamente aqui nesse prédio, porque é o prédio também da Interpol. A Polícia Federal representa a Interpol no Brasil e está conectada com mais 189 países. Então, ou seja, além dos países que nós convidamos para participarem do centro, nós poderemos manter contato com os demais países que não puderam estar aqui, mas que, via a Interpol, nós poderemos solicitar e enviar informações. Bom dia a todos, Valteno, da TV Band. Doutor Luiz, quais são os outros sete países que estão cooperando, que vocês convidaram? E também gostaria de saber qual é o poder dessas polícias nos estados. Quero saber o seguinte, em caso de identificação de uma eventual situação em que alguém precisa ser retirado, precisa ser contido, quem vai fazer isso? São eles ou somos nós, brasileiros? Bom, conta a primeira pergunta. Da América do Sul, nós temos a Venezuela, a Venezuela, temos a Venezuela, temos Moçambique, Angola, Tanzânia, mais aqui, Peru, Catar, Catar. Moçambique, Angola, Venezuela, Peru, Catar e Tanzânia. Não, o Tanzânia tem. Seis ou sete? São sete. Então, falta um. É, mas o Equador participa. Então, são seis? São seis. E qual é o poder deles? Como é que é isso? É bom que você fique claro que eles não têm poder de polícia aqui no Brasil. Eles vão funcionar como oficiais de ligação. Então, em caso de algum evento nos estádios, eles terão que se reportar ao coordenador de arena. Então, nós julgamos que a presença deles nos estádios uniformizados, eles serão, vai facilitar a identificação deles por parte de suas torcidas. Então, isso facilitará bastante, digamos assim, a troca de informações entre o coordenador de arena e esse policial. Eles conhecem suas torcidas, muitos já conhecem pessoalmente, inclusive, muitos chefes de torcidas. E nós acreditamos que esse intercâmbio, esse elo, será importante para que nós possamos atuar. Se houver algum distúrbio, eles não irão atuar. Eles irão apenas assessorar o coordenador de arena com informações acerca de suas torcidas. Só mais uma pergunta, eu passo já para outro colega. Qual é hoje a principal preocupação da Polícia Federal com relação a torcidas? Nós realizamos um trabalho preventivo nesse sentido. A Polícia Federal possui bancos de dados de imigração, de modo que nós podemos impedir os torcedores, os visitantes que nós julguemos inconvenientes. E isso foi feito. Nós inserimos nomes de torcedores que nós tivemos informações prévias de que eram pessoas que habitualmente causavam distúrbios em seus países. Isso foi feito. Na Argentina? Sim, na Argentina. Bom dia. Cheguei um pouco atrasada, não sei se eu perdi a primeira pergunta. Os policiais, o número total de policiais estão atuando aqui nessa... São confirmados 205 policiais estrangeiros e mais 75 policiais federais brasileiros. Doutor, o foco é garantir a segurança da torcida nos estádios, também na FanFest, nos aeroportos, ou é mais garantir a segurança das seleções, das delegações? Deixa eu explicar. O CCPI, ele é o braço internacional dentro do sistema integrado de comando e controle da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos. Então, nós somos a face internacional desse sistema. Então, a nossa preocupação é ter informações úteis e imediatas de alguma ocorrência que tenha em algum estado. Então, além do sistema Interpol, nós vamos ter esses policiais aqui compartilhando os seus acessos aos seus bancos de dados, caso nós necessitamos. Então, na prática, nós podemos, então, imediatamente checar antecedentes criminais, confirmar a autenticidade de nacionalidade, confirmar a autenticidade de documentos. E podemos, inclusive, tomar a iniciativa para a obtenção de medidas judiciais, caso seja necessário, a partir dessas informações que recebamos. Então, o foco não são os jogadores, não são as seleções, são a segurança geral nos estádios, aeroportos, fanfests, enfim, onde tiver copa, né? Isso, para o centro internacional, como foi colocado aqui agora, faz parte de um sistema maior. Cada cidade-sede possui um centro regional para a área de segurança pública. Então, esses centros regionais, quando estiverem diante de qualquer situação envolvendo estrangeiros, eles nos acionam através dessa rede e vão obter o apoio necessário para identificação, confirmação de identidade, confirmação de documento. Acrescentando um pouco a pergunta que foi feita anteriormente, todos os policiais estrangeiros trabalharão ou aqui em Brasília, no centro, ou trabalharão na cidade-sede. Parte da equipe fica em Brasília, parte da equipe acompanha cidades onde haverá jogos dos times nacionais deles. Esses policiais que vão à cidade-sede, eles estarão sempre acompanhados de policiais federais. Então, eles não têm poder de polícia, eles atuam num trabalho de informação, de orientação, trabalho de inteligência, e se houver necessidade de qualquer tipo de intervenção, haverá uma equipe de policiais federais apta para agir nessas situações. Nós estamos de hoje diante, seguramente, do maior evento, a maior operação policial na área de cooperação internacional. Mais de 40 países, 3 agências internacionais e 205 policiais estrangeiros atuando em conjunto com a Polícia Federal. Doutor Luiz, o senhor falou que já tinham sido identificados alguns, vocês já tinham nos bancos de identificação, já alguns torcedores que já estão, eles já estão proibidos de entrar. Isso vai ser feito através de barreiras, através de... Eu soube que haveria até ônibus argentinos que já estão identificados, que vão ser barrados. Nós inserimos a informação no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos. Então, caso o estrangeiro que tenha restrição de entrada no país passe pelo nosso posto oficial, o agente de imigração terá capacidade de identificá-lo e não permitir a sua entrada. Agora, lembre-se que nós temos uma imensa fronteira seca. Então, é possível que um desses estrangeiros que estejam vetados de entrar no Brasil ainda se ingresse no país clandestinamente. Isso é uma possibilidade. Também nós inserimos no sistema informações de estrangeiros que já foram condenados em seus países por abuso sexual. Inclusive, já tivemos um primeiro caso, oriundo já desse trabalho preventivo que nós fizemos. O que dá para a gente que, como falei, potencialmente, a gente recebe uma atenção maior? O que você pode dizer, não quer dizer, você não pode colocar a atenção maior ou menor, mas onde aderir uma atenção educada, vamos dizer assim, por causa da boa qualidade? Primeiro, assim, é preciso que se diga que esses torcedores inconvenientes são uma minoria. São uma minoria. Isso, quando a gente fala de argentinos, não. Nós falamos de alguns torcedores violentos, chamados barra-bravas, os quais nós inserimos no sistema. Isso não se refere aos argentinos. Nós não tememos os argentinos, eles são amigos. Só no campo. Mas, na verdade, não é a maior preocupação. Nós temos uma dificuldade maior em relação à geografia. Nós temos uma fronteira seca. Não está sendo adotado um procedimento extra, um procedimento especial para isso. Nós estamos encarando Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, da mesma forma que nós devemos ter cuidado também com Fortaleza, Manaus, qualquer outra cidade. É uma medida padrão, uma medida da Polícia Federal, para resguardar os interesses do país, que nós, por uma questão de conveniência, a inserção desses nomes. Mas não que nós julguemos que... É, a preocupação por causa do controle. Então, se um torcedor vem da Europa, ele, obrigatoriamente, terá que chegar ao país por aeroporto. Então, é fácil você identificá-lo e, caso seja julgado inconveniente a presença dele, que ele seja imediatamente devolvido ao seu país. E, na fronteira seca, já é mais difícil esse controle, porque ele pode decidir ingressar clandestinamente. E, então, nós só teríamos ciência da presença dele no país, caso ele venha se envolver em alguma confusão, em algum evento dessa natureza. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar, vamos fazer o quebra-queixo? Vamos. Microfone. Antes da pergunta, só fazer uma colocação, que a gente não teve a oportunidade de falar um pouco sobre o funcionamento do centro. Então, esse local que vocês estão aqui hoje, ele abriga o Centro de Cooperação Policial Internacional para a Copa do Mundo. Ele teve suas atividades iniciadas formalmente hoje e ele vai funcionar de forma ininterrupta até o dia 15 de julho. Nós teremos aqui no centro policiais dos 31 países classificados para a Copa e alguns países estrategicamente convidados. Eles vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em revezamento de turnos, ao lado de policiais federais brasileiros. Cada equipe classificada para a Copa do Mundo pode indicar até 4 policiais de seus países para integrar as equipes móveis. Essas equipes móveis vão se deslocar de Brasília a partir de quarta-feira e vão acompanhar os jogos na cidade-sede onde seus países venham a jogar. Esse esquema operacional foi todo definido desde o ano passado, foi feito um piloto aqui na Copa das Confederações. A expectativa é que nós tenhamos, só para a área internacional, aproximadamente 300 policiais trabalhando, entre policiais estrangeiros e policiais federais brasileiros. É uma iniciativa que com certeza representa uma das maiores operações policiais de cooperação internacional. A respeito disso, o senhor poderia dizer o que é que o centro vai permitir? Eles vão controlar a imagem dos estádios, todas as imagens do estádio vão estar sendo geradas para cá? Nós teremos acesso aqui a todas as bases de informação de inteligência da Polícia Federal e dos países participantes. Além disso, no centro, nós temos acesso a todas as câmeras dos estádios, algumas outras câmeras espalhadas estrategicamente na cidade-sede, nos aeroportos, em zonas onde há grande aglomeração de pessoas e torcedores. E aí, uma vez identificado naquela imagem alguma situação de risco, aí há todo aquele protocolo de comunicação até chegar. Isso, exatamente. Sendo identificada alguma situação de risco, o sistema integrado de comando e controle é acionado através dos centros regionais. Juro que é a última. Quantos torcedores ou quantas pessoas indevidas já foram identificadas? Não digo barradas, mas qual é esse universo? Tem um quantitativo, só para a gente poder saber? Até pouco. Bom dia, temos sim. Bom, nesse caráter preventivo, preparatório para o começo da atividade, nós consultamos vários países a respeito dessa questão. Muitos deles mantêm um controle bastante rígido de torcedores violentos. E, porém, aí nós temos duas situações. Aqueles que podem fornecer as informações e aqueles que não podem. A Argentina, de fato, nos encaminhou uma lista que já foi incluída no nosso sistema. Nós temos um total hoje de 2.100 torcedores argentinos que estão banidos dos seus estádios no seu país. Seja por determinação judicial, seja por determinação dos próprios clubes, por envolvimento em atos de violência. Esses nomes já foram incluídos no nosso sistema, no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos. E, caso eles tentem ingressar no Brasil, vão ser barrados e deportados do seu país de origem. Caso eles entrem de forma clandestina, como disse o nosso coordenador, nós temos duas situações. Eles serão identificados, caso se envolva algum fato mais grave no Brasil, serão deportados. Ou mesmo se forem parados no controle, seja de uma polícia local, uma polícia militar, polícia civil, ou PRF. E eles não vão ter o documento que os autoriza a estar no Brasil. Nós seremos comunicados e eles vão ser deportados também, sumariamente. Outra situação envolvendo torcedores são aqueles países que mantêm o controle de torcedores, porém não podem fornecer essas listas. Com relação a esses países, eles já têm o compromisso de não deixar essas pessoas viajarem. Ou seja, Inglaterra, os famosos hooligans, Alemanha, Bélgica. Então, no caso deles, é um pouco diferente. Eles mantêm esse controle, mas eles não nos informam. Por outro lado, essas pessoas têm o seu passaporte caçado, então eles não podem deixar o país. E, finalmente, temos os países que não têm um controle tão rígido sobre os torcedores. Nesses casos, nós solicitamos aos países que incluam os nomes de eventuais pessoas envolvidas em crimes, em violências, nas chamadas difusões Interpol, nos canais de difusão. E essas difusões estão sendo incluídas no nosso sistema também, para o mesmo efeito de controle migratório ou controle a posteriori. Então, só para os senhores terem uma ideia, falando em termos de números globais de difusões, hoje nós estamos inserindo no Sistema Nacional da Polícia Federal cerca de 30 mil difusões Interpol, entre difusões vermelhas, verdes, azuis e amarelas, cada uma com a sua finalidade. E caso haja um hit dessas difusões, o nosso aeroporto, o aeroporto de imigração, ou mesmo no controle posterior desse cidadão estrangeiro, nós vamos poder adotar as medidas. Essas 30 mil difusões não significam necessariamente torcedores, mas é um sistema mundial para todos os crimes, não é? Exato, exato. A ideia realmente é um controle preventivo com relação a qualquer tipo de crime, não apenas, claro, aqueles pessoas envolvidas com problemas em estádios. Música 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 Música